O ativismo hoje, ele usa uma série de ferramentas que estão disponíveis na rede. E os ativistas estão cada vez mais se ligando aos hackers. Hackers não no sentido de um criminoso que invade máquinas, rouba senhas. Hacker no sentido tradicional, que é uma pessoa que tem uma habilidade imensa em produzir códigos, de superar desafios lógicos. O termo hacker nasce nos anos 60, muito ligado à contracultura americana, à crença que distribuir informação é distribuir poder. E ele foi desvirtuado depois por uma série de fatores. Mas os hackers, nessas últimas manifestações, muito em função do ataque que o Wikileaks sofreu, tendo as suas contas anuladas em vários bancos e operadoras de cartão de crédito, em 2010 foi promovido um ataque chamado de DDoS, ataque de negação de serviço, que eu queria dizer que foi um protesto de negação de serviço, porque não foi feito com nenhuma máquina escravizada, não se invadiu a máquina de um usuário, não usou os botnets para poder concentrar o tráfico e atacar o Credit Card, o Visa Electro e o PayPal. Já naquela época, foi articulado ativistas que passaram a aprender a usar determinadas ferramentas e voluntariamente emprestaram suas máquinas para atuar em rede. E agora, no dia 19 de janeiro, aconteceu a mesma coisa. Você teve milhares de pessoas em vários países do mundo que aceitaram o chamado dos anônimos e participaram do protesto derrubando sites que estavam interessados em apoiar o fechamento do Mega Upload. O Mega Upload foi fechado, foi satanizado, uma série de bobagens e mentiras são faladas pelo Departamento de Estado americano, que eu quero dizer o seguinte, são falados toda vez que eles querem justificar uma ação indefensável, como fizeram na Guerra do Iraque, como fazem o tempo todo. No caso do Mega Upload, prenderam os gestores do site sem o devido processo legal, eles estão avançando para criar uma Guantanamo digital. Eles, na questão da luta que eles têm em defender o seu principal produto de exportação, que é o copyright, que são as patentes, que são os produtos de propriedade intelectual, eles estão querendo subordinar todos os demais direitos, direito à privacidade, direito à liberdade de criação, de expressão. Isso é muito grave, isso é o que está por trás de sopa, pipa e agora o ACTA, que é um tratado que os Estados Unidos querem impor ao mundo, que tem por trás não só a indústria fonográfica, a indústria de copyright, mas a indústria de fármacos também. Então eles querem atacar, e no caso, a indústria genérica, genéricos da Índia. E eles já estão parando navios em portos europeus, dizendo que esses navios trazem remédios que não têm devido licenciamento patentário, e não deve ter porque são genéricos, mas veja, é uma luta de controle do conhecimento. Hoje, como a economia é informacional, é de conhecimento, você tem uma disputa absurda, só que o jogo já é diferente. Você veja, o Brasil, a opinião pública brasileira, ela tem resistido a essas coisas, e nós aqui no Brasil temos um antídoto ao ACTA, ao sopa, ao pipa, que foi um projeto de lei formulado colaborativamente, que se chama Marco Civil da Internet. Que, infelizmente, o governo e a sua base aliada não chegam à conclusão, e ele, desde outubro do ano passado, foi enviado ao Congresso e encontra-se parado. Ele encontra-se parado, enquanto que o AI-5 digital, do ex-senador Azeredo, está pronto para votar. É uma situação difícil. As autoridades precisam responder por que que mandam um projeto e não fazem ele andar. Não tem nem relator ainda. Quer dizer, significa que o governo entrou num parafuso. Sendo que esse projeto, ele deve ser aprovado rapidamente para servir, inclusive, de referência para a opinião pública mundial que luta contra a sopa, a pipa, que fez agora, essa semana, o governo polonês voltar atrás, dizendo que não quer mais manter a assinatura do ACTA. Quer dizer, nós temos um projeto, uma proposta legal, extremamente avançada, que visa regular direitos para garantir liberdades. Então, é a minha questão, né? Hoje você tem essa ação que junta ativistas, junta hackers, mas que precisa do apoio também desses legisladores aí, para que a gente mantenha a liberdade na rede. É, não é. Nem todo hacker é anônimo. É o que eu estava explicando. Os hackers, a maior parte do tempo, é o hacker tradicional que a gente define, a maioria dele está preocupada em desenvolver tecnologia. Esse é o hacker tradicional. Boa parte desses hackers se ligaram com artistas e com ativistas, e construíram anônimos. Só que o anônimos é o que disseram, é um formato de ação, não é uma ideologia, não tem compromisso com o governo, com o partido, com nada. E todo mundo pode se apropriar desse formato anônimos. E é aí que no Brasil ele ficou muito popular, porque é popular a luta em defesa da liberdade, é isso que tem que ficar claro. E a meninada começou a usar para fazer, é o que eu usei de exemplo. No dia que o foco era o protesto contra sites de propriedade intelectual, o anônimos no Brasil, em vez de atacar o site do ECAD, atacou o governo do Distrito Federal. Quer dizer, o que tem a ver alhos com bugalhos? Nada. Mas é legítimo como protesto? Eu não sei por que ele atacou. Ele tem alguma ideia? Quer dizer, ou foi simplesmente, ah, eu estou explorando uma falha, ou estou fazendo uma negação de serviço, porque agora é fácil, eu tenho como usar as ferramentas que estão aí distribuídas por todo mundo. O fato é o seguinte, o que a gente tem que notar é que, é que nem a rua, qualquer grupo de jovens ou não jovens pode se juntar aí na rua e fazer uma passeata. Qualquer um pode, hoje, fazer manifestações virtuais. Agora, as manifestações vão ter um sentido claro, como a gente pretende? Nem sempre. Mas é preciso, eu temo muito por confundir isso com crime. Eu queria separar bem claramente. Crime é o cara que invade uma máquina, destrói dados, que rouba informações, em função de benefícios, principalmente econômicos.